E aí, galerinha, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Rio do Oculto e bora pra mais um vídeo aqui na nossa série de Dead Cells. E bora hoje iniciar mais um vídeo onde nós iremos primeiramente acostumar com a nova dificuldade, pra depois, quem sabe, vencê-la, né? Eu espero que não demore muito, mas infelizmente tudo depende da sorte também, ao mesmo tempo que não depende da sorte, depende da habilidade, né? Depende um pouco dos dois, né? Vamos lá, torna-se invisível por 5 segundos, dando projetos... Ah, tá bom. Build de brutalidade. É, não. Pior que vem um arquivo bom ali, né? Arquivo top. É. Olha os tipos do primeiro alvo, isso é bom. Esse arco é o que tá dando de longe, né? É. Deu ruim, deu ruim, deu ruim. Opa, troquei já por esse no ar. É, vou perder a invisibilidade, mas tudo bem. Não! Ok, pelo menos a retribuição funcionou, agora. Como eu bati nele no mesmo tempo que ele bateu em mim, eu recuperei toda a vida que ele me bateu. É, toda não, porque faltaram 4 de vida ali, né? Não! Ah, droga, gastei a... Gastei a curinha. Esgotos tóxicos, é legal. Posso ir pra lá, sim. Essa espada aí é interessante também, né? O problema é que não tem... Não tem cupi grays muito bons pra usar com essa espada. Vindo do... Da tática, né? Táticas... Supervivência... Alvo congelado, lança a granada... Tira e deixa um raço de chama, é legal, né, cara? Ui! Ui! Droga! Droga! Ui... Ui! Comidinha. 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 Atira uma flecha, inimigos queimam quando eles morrem. Agora que eles estão combinando entre si, né? Comidinha. 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 Ficou faltando 4 inimigos, cara, que triste Ficou faltando 4 inimigos, cara, que triste velho, nossa senhora Teu até dor de barriga Células são recursos raros e preciosos, quase vale a pena morrer por elas Mas se eu morrer por elas, eu pego elas Ah, vamos ver o que não tem de bom aqui Presa-se na serpente, pode ser minha arma secundária, né? Como que ela funciona mesmo? Teleporte-se ao alvo mais próximo e veneno as vítimas com 14 DPS Por 15 segundos, incluindo dano crítico se o alvo tiver mais de 5 marcas de veneno Não vai funcionar muito bem com a habilidade que eu vou montar Mas até aí tudo bem Uma habilidade fixada, isso aqui é legal, né? Atipamento de guarda Seu próximo ataque à distância pode causar uma habilidade de 315 de dano Que é legal também Inimigos mortos pelo ataque à distância reduzem os tempos de recarga de habilidade de 0 por 58 segundos Que é bem legal também Ponta farpada, inflige 70% de dano por flecha presa nos inimigos Pede corvo, não Retirada da tática esquivar-se nos últimos momentos de 0 Concede cerca de 29% de dano quando não houver inimigos próximos Os ataques à curta distância infligem 34% de bônus Sem misericórdia é interessante, né? Operação, tempo disponível para recuperar saúde Munição É, como a build não tem exatamente um jeito correto de fazer Vou fazer com a possibilidade de reviver Cara, o banco não é ruim, né, mano? Mas, putz Vamos pro banco, vai foda-se Eu não tô com a melhor build pra ir pro banco, né? Tá muito cedo também, né? Alguns obceadores esotéricos dementes fingem que existem dimensões de bolso Eles nunca explicam o que isso significa, no entanto E aí, vai carregar ou... tá difícil? E aí, vai carregar ou... tá difícil? Você chegou em um tao frio Vamos mexer Wtf, meu amigo Não Não morri, mas não sei como também. O cara... O cara me arrebentou uma porrada. Bom, tudo bem que eu tava com pouca vida, né? Beleza. O ruim de eu atacar esse cara de longe é que não tem como. Porque o desgraçado chega perto de mim, né, velho? Ele teleporta. Acendei o chão, tá, ok. O que que veio, ele poupa nóis? O que que veio, ele poupa.. O que foi a gente que vai ter? Não, perca. O que foi a gente que, o que veio anjoar? É... 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 Vamos lá. Essa foi a arma que trouxe a vitória da última vez, então. Vamos lá. Se eu for fazer de tática a build, é melhor pegar essa santalha. Alvo congelado? Vamos lá. 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 Desgastei minhas bolinhas. Vamos lá. 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 A gente tem uma rajada de flechas e 40% de dano em alvos eletrocutados. É a mesma coisa. Tem coisa ali embaixo, tem coisa aqui em cima. A gente tem uma coisa ali embaixo. A gente tem uma coisa ali embaixo. A gente tem uma coisa ali embaixo. Não, cara, é para descer. Nossa, estou maluco, velho. Vamos descer por aqui mesmo, foda-se. Vamos descer por aqui. A marca não tem saída. Nossa, estou confuso, cara. Esse mapa aí parece que... sei lá, desacostou. Meio olhar ele. Vamos ter que pegar o negócio, né, cara. Vamos colocar no lugar da Foz ou no lugar do Eletrodinâmica. Vamos colocar no lugar do Livro. Vamos. Quer que o Livro era melhor do que a Foz, cara. Vamos para os esgotos. Ué, está sem bônus. E eu nem fui para ele. Então contou quando eu morri no banco, né. Vamos ver se não tem nada ali, né. Pô, então eu posso ir para qualquer lugar. Vamos lá para cima. Passagem para a Esplanada dos Condenados. Uma jornada bem equipada é a chave para os sucessos. É isso que é interessante, né. É isso que é interessante, né. Vamos ver se não tem nada a ver com o que eu estou fazendo ali, né. Então vai ter que ser isso aqui. Isso aqui. E talvez isso aqui. Cara, dava para dispensar isso aqui, né. Mas eu não vou dispensar, não. Veio o banco de novo, cara. Cacetada, maluco. Mas vamos embora. Vamos tentar. A mais riqueza aqui do que você jamais imaginou em toda a sua vida. 100 vezes ao quadrado. Mais alguns. Parece tanto dinheiro assim, não. Loading, loading, loading. Será que a primeira porta vai ser vermelha já, de novo? Claro que não. Nossa, é a última? Aí lascou Mano Não é possível, cara Eu entro no negócio e é tudo ferrado Nossa, mas por que ele ficou tão grande? Colou, filho da puta Desgraçado, filho da puta Ah, vai tomar no fundo Não é possível, cara O maluco não fica congelado nem um segundo É por causa do veneno, né? Caralho, morri duas vezes pro mesmo cara De novo, né, cara? Porra, acho que da última vez eu também morri pra ele No último vídeo, né? Nossa, eu fiquei com 1.769 de dinheiro Ai, cacete Como é que não fica puto com um negócio desse? Olha aqui, ó Tem o negócio aqui envenena A arminha, que coisa Vai enviar separado E a outra arminha também Do veneno A arminha da música Não viu nada interessante, né? Esse que é o problema Nada, nada, nada Dois coisas Tesoura Peguei aquele negócio ali da outra vez E deu ruim, né? Que é a glaive lá Acho que eu vou pegar isso aqui, cara Tira a glaive fedida Como é que eu consegui me bater, cara? Mas que cacete, né, velho? Que raiva desse menino O cara em escudo é um desgraçado Vai ser difícil agora os caras me acertarem, né? Mudou a build Quer dizer, mudou mais ou menos, né? Porque já tava desse jeito Tem coisa ali pra cima Deixa eu ver O que tem ali primeiro Não tem dinheiro Vamos lá E aí Vamos lá. O filho do mar. O filho do mar. Não. Sai. O filho do mar. 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 O cara. O filho do mar. 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 O mar. O filho do mar. O filho do mar. O mar. O mar. E qual vai ser. O mar. O mar. O mar. O mar. O mar. O cara. O mar. 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 O mar.